Olá, o meu nome é Ágata e esta é a previsão para dezembro de 2016 para o signo de peixes. É uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor escreva para duniazade.gmail.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. Pode também inscrever-se na minha newsletter que é www.tinyletter.com.br duniazade. Todos os meses eu escolho um vencedor para uma leitura de tarot gratuita, feita por escrita e feita por mim. E a escolha do vencedor ou da vencedora é feita entre aqueles que estão inscritos na minha newsletter. Vamos então peixes à sua leitura. Primeiro vamos à análise astrológica muito geral para dezembro de 2016 e seguidamente passamos à previsão de tarot. Muito bem. A lua cheia acontece a 14 de dezembro, 22 graus do signo dos Gémeos. Depois a lua nova acontece a 29 de dezembro, a 7 graus e 59 minutos do signo de Capricórnio, quase a 8 graus do signo de Capricórnio. O que é que isto significa para si? Peixes. No seu caso, esta lua cheia, lua cheia, lua cheia são culminações ou fins. Ela vai dar-se na sua casa 4. E tem ótimos aspectos, só tem aqui um aspecto negativo com o Saturno, que é uma oposição, mas de resto tem muito bons aspectos. Portanto, pode ser aqui uma culminação, um fim no que se refere à sua casa, ao seu lar, até à sua família mais próxima. Pode ser que alguns finalizem, por exemplo, estavam no processo de comprar uma casa e precisavam de um empréstimo. Então, conseguiram esse empréstimo e isso, por volta de 14 de dezembro, isso é finalizado e já está tudo resolvido. Se calhar o empréstimo que conseguem obter não é tão grande como aquilo que gostariam que fosse. Mas, para outros, pode ser, por exemplo, sei lá, obras em casa e por volta de 14 de dezembro, estas obras em casa estão finalizadas. Para outros, ainda pode ser que você mude de casa, de apartamento, vá viver para outro apartamento ou para outra casa, arrende um sítio. Ou tenha um, ou haja alguém que vá viver consigo, um amigo ou uma amiga, para partilhar despesas ou por qualquer outra razão. Também pode ser, você, por exemplo, pode ir estudar para fora e precisa de partilhar despesas, então vai com, arrenda um apartamento ou um lugar, sim, um apartamento juntamente com uma amizade sua. Também pode ser isso. Também pode ser algo que chega a uma culminação no seio da sua família. Uma pessoa da sua família, pode ser uma pessoa mais jovem, pode ser irmão, pode ser irmã, pode ser filho ou filha, que atinge um determinado objetivo, que realiza um determinado sonho, que concretiza uma determinada meta. Também pode ser. Portanto, há aqui muitas maneiras de ler esta alunação. Depois, a lua nova, que acontece em 29 de dezembro, quase a 8 graus de capricórnio, vai dar-se na casa 11. Portanto, novos inícios, novos começos no que se refere às suas amizades. Se você foi realmente viver com um amigo seu, com uma amiga sua, para partilhar despesas, isto tem lógica, não é? De haver aqui um novo começo. Se calhar você antes via esta pessoa, mas não vivia com ele ou com ela. Perdão. Ai, molas. E agora, como vive com esta pessoa, é um novo começo porque convive com ele ou com ela todos os dias e tem de partilhar despesas e tem de ter conversas sobre esse género de assuntos. Também pode ser para alguns, pode ser que novos amigos entrem na sua vida. Também pode ser isso. Para outros, pode ser que você... Para outros, pode ser que se junta uma grande organização. Para outros ainda, isto também pode significar ganhos conectados com a sua profissão, com a sua carreira. Se calhar você foi promovido ou promovida e agora recebe mais dinheiro. Ou recebeu um bónus ou qualquer coisa assim desse género. Também poderá querer significar, para outros, o estabelecer de novas metas, de novos planos a longo prazo. Mas estes planos que você está a estabelecer agora, que está a delinear agora, terão que ser revistos mais tarde, porque o meu coelho está a retrópito. Portanto, há aqui muitas maneiras de ler estas iluminações. Agora, vamos à parte de tarot. Eu vou analisar sete áreas da sua vida, para dezembro de 2017, 16, dezembro de 2016. E vai ser início, meio e fim do mês. E vou usar o Barbieri Tarot. E vou-lhe pedir para escolher um dos sete símbolos que eu lhe vou mostrar. Porque isto vai, com esta escolha, isto vai fazer com que você tenha uma mensagem mais personalizada, uma leitura mais personalizada. Portanto, temos estrelas, flores, lua, cão, livro, navio, e anel, ok? Já escolheu? Vou mostrar outra vez, está bem? Anel, navio, livro, flores, cão, estrelas e lua. Escolha um símbolo, está bem? Um símbolo. Agora eu vou baralhar, vou baralhar, vou ver o que é que eu estou a fazer. Vou baralhar e vou colocar cada um destes símbolos abaixo de cada uma das áreas que vão ser analisadas. Então é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos, então, à primeira área da sua vida que vai ser analisada para o mês de dezembro de 2017, que é a área conectada com trabalho. Se escolheu o símbolo anel, esta mensagem é-lhe particularmente destinada. No início do mês, o que é que nós temos? Temos aqui o oito de copas. Pode ser que para alguns haja aqui um trabalho que é deixado para trás, uma profissão, uma carreira, até há qualquer género de... Há um trabalho que acaba, para alguns, não é para todos, e pode haver aqui alguma dificuldade em fazer isso, alguma tristeza. Se calhar você gostava do sítio onde estava, ou se calhar você já tinha investido muito, até emocionalmente, neste trabalho e agora tem que o deixar, seja qual for a razão. A meio do mês temos aqui o nove de paus, que é aqui uma atitude defensiva, defender aquilo que já foi conquistado. Portanto, pode ser que no princípio do mês de dezembro, peixes, você tinha mais ou menos aceito o facto de ter que deixar este emprego, ou este trabalho, mas a meio do mês não está com grande vontade de o fazer. É uma atitude quase que completamente distinta, ou oposta, que é, eu vou defender, eu vou ficar aqui, eu vou defender tudo aquilo que eu conquistei, eu não me vou embora assim tão facilmente, eu vou lutar por isto. Eu vou defender o meu emprego, o meu trabalho, por aí fora. No fim do mês temos um arcano maior, que é a justiça. É assim, a justiça será feita, tanto na parte negativa como na parte positiva. Ou seja, não sei se esta atitude defensiva vai ajudá-la ou ajudá-la a manter-se neste emprego, ou neste trabalho, mas seja qual for, por um lado pode ser que a justiça mesmo, a justiça, os tribunais ou por aí fora, sejam envolvidos, estejam envolvidos nesta situação, ou seja, você defende os seus direitos, e pode ir para o tribunal ou a entidade empregadora decide levá-lo ou levá-la ao tribunal, qualquer coisa assim, ou por outro lado pode ser uma justiça mais espiritual, ou seja, ficar ou não ficar está mais relacionado com a parte, com uma justiça kármica, ou seja, a justiça divina será feita. e tanto pode ser, e isso tanto pode significar você ficar neste local de emprego, ou não ficar neste local de emprego, ou com este trabalho. Portanto, depende. Depois, a próxima área da sua vida, conectada com a família, se escolheu o símbolo flores, esta mensagem é-lhe particularmente destinada. no início do mês nós temos aqui o rei de copas, que pode ser você a aparecer aqui, porque isto representa alguém do símbolo de água, peixe, escranguejo ou câncer, ou escorpião, ou seja, pode representá-lo ou representá-la a si, embora tenha surgido como uma figura masculina, pode ser também, porque isto é uma leitura geral, pode também representar uma mulher. Isto é um rei, portanto é uma pessoa no fim dos 30 anos de idade, ou já depois dos 40 anos de idade, isto pode ser, normalmente representa alguém que pode ser intuitiva, uma pessoa intuitiva, uma pessoa que está emocionalmente presente, uma pessoa que tem grande maturidade emocional, uma pessoa que sabe dar bons conselhos, que é um grande suporte emocional, uma pessoa que tem muito amor pelos outros, portanto, você pode ser visto ou vista pela sua família como este género de pessoa, uma pessoa que está muito presente, que gosta de ajudar, que quer ajudar, que sabe dar bons conselhos, que é um grande apoio emocional e que tem grande afeto pela família, ou você pode estar a conversar com uma pessoa que demonstra todas estas características. E se calhar você está a ter problemas na profissão, no trabalho, e está a falar com esta pessoa, pode até ser uma figura maternal ou paternal, e você está a lhe pedir conselhos. Pode ser avô, pode ser pai, pode ser tio, pode ser irmão mais velho. A meio do mês nós temos aqui um julgamento. Isto pode ser uma grande mudança com alguém da sua família, com um familiar seu. Pode ser um renascimento na vida de um familiar seu. O renascimento pode ser muita coisa. Pode até ser um familiar seu que é julgado mesmo. Pode mesmo aqui haver implicação da justiça mesmo, de tribunais. Mas pode ser uma mudança muito grande, muito tremenda na vida de alguém da sua família. Ou a sua família pode estar a testemunhar esta grande mudança na sua própria vida, este renascimento na sua própria vida. que pode ser uma coisa que também é um bocadinho difícil de viver. No fim do mês, o que nós temos? Temos o sete de espadas. Isto pode ser alguém, você está a lidar com alguém da sua família, que é manipulador ou manipuladora, que mente, que ludibria, que pode até roubar. É alguém em quem não se pode confiar. Ou, para outros até, pode ser que alguém, é a sua família que o percepciona ou a percepciona a si, desta maneira, independentemente disto é verdade ou não. Ou seja, a sua família pode percepcioná-lo ou percepcioná-la desta maneira, como alguém que, não necessariamente, sim, como alguém em quem não se pode confiar, como alguém que é manipulador ou manipuladora. Pode também ser que a sua família esteja a vê-lo a si, ou a vê-la a si, como alguém que está a esconder alguma coisa. Não é necessariamente algo mal, mas está a esconder alguma coisa. Ou pode haver alguém da sua família que está a esconder alguma coisa. Não necessariamente algo mau ou negativo, mas não está a contar a verdade toda. E não é necessariamente uma pessoa que rouba e manipula e mente, mas algo está a ser escondido. Seja qual for o motivo. depois, o que é que pode estar a ser escondido? Por um lado, por exemplo, perdeu o emprego, não está a dizer a ninguém. Está doente, não está a dizer a ninguém. Tem problemas com a relação, não está a dizer a ninguém. Há problemas com o filho ou uma filha, não está a dizer a ninguém. Pode ser várias coisas. Depois, a próxima área da sua vida, para dezembro de 2016, peixes, é a área conectada com sorte e anseios, ou sorte e desejos. Se escolheu o símbolo cão, então esta mensagem é especialmente destinada, no início do mês, temos os amantes. Portanto, se você queria, se um dos seus grandes desejos era encontrar a sua alma gêmea, ou ter uma relação muito romântica, talvez no princípio do mês, para alguns, este desejo seja alcançado. Também pode ser a boa sorte, depende de uma escolha. Talvez você atraia sorte para a sua vida, boa sorte, se conseguires fazer uma escolha. Não necessariamente algo conectado com o amor. Porque os amantes também pode ser uma decisão que tem que ser tomada. A meio do mês, temos aqui o 4 de Paus. O 4 de Paus, por norma, significa sucesso. Também pode ser uma celebração. Também pode ser uma festa, ou seja, um casamento, um batizado, alguém, a família a comemorar algo. Não sai muita família, mas a comemoração de algo. Também é a carta do casamento, embora aqui não seja muito visível. Portanto, pode ser que, se você, num princípio do mês, se alguns, no princípio do mês, encontrou alguém que realmente pensa que esta é a pessoa que é a sua alma gémea, ou alguém, sim, alguém está apaixonado, ou apaixonada por esta pessoa, e acha que foi uma sorte tremenda encontrar esta pessoa, ou um desejo seu que era estar com esta pessoa, é realizado no início do mês. A meio do mês, é como se vocês tivessem a certeza que vai casar, ou que vai casar com esta pessoa, ou que vai passar o resto da sua vida com esta pessoa. Novamente, há aqui um sentimento de muita sorte, um sentimento de um grande desejo, um grande sonho, que é realizado, que é concretizado. Depois, no fim do mês, temos aqui o carro, que é o outro cano maior. Grande sucesso, ou seja, seja lá o que for que você queria para si, um desejo que você tinha há muito tempo, eu diria que é concretizado. E acho que este desejo, este anseio, está conectado com o amor. Depois, continuando para a próxima parte da sua vida, peixes, que é a parte conectada com a amizade, se escolheu o símbolo livro, esta mensagem é-lhe especialmente destinada. No início do mês, o que é que temos? Temos o 3 de paus. Portanto, você pode estar a falar com um amigo seu, com uma amiga sua, esta pessoa está pronta para uma nova aventura, está a planear as coisas, mais ou menos, ou já sabe que, ou está à espera de algo, e está à espera de algo que será algo, aqui não dá para ver, mas em baralhos tradicionais, é normalmente uma figura que vê ao longe navios que se estão a aproximar da costa. Perdão. Estes navios estão cheios de mercadorias e pertencem a esta pessoa. Portanto, é algo que está a vir na direção de um amigo seu, de uma amiga sua, algo muito bom, muito positivo, que trará grande sucesso. Também esta pessoa pode estar a planear algo que lhe irá trazer também muito sucesso. Ou pode ser que uma amizade sua o esteja a percepcionar desta maneira, com uma pessoa que está a planear algo ou com uma pessoa que está à espera de algo. Algo muito bom, algo muito positivo. A meio do mês, temos aqui o Irmita, que é uma carta de isolamento, sim, mas também é uma carta muito espiritual, uma carta em que, por exemplo, você pode estar a falar com uma pessoa, uma amiga sua ou amigo seu, que começou ou já embarcou há algum tempo em algum género de caminho espiritual. Em inglês é quest. E o caminho espiritual, quando eu digo caminho espiritual, não tem que ser necessariamente ir para um convento, nada de descender, não é? Mas ele ou ela está muito interessada em algo, em ir, em encontrar respostas espirituais no seio dela ou dele. Ou pode ser que uma amizade sua o esteja a percepcionar ou esteja a percepcionar desta maneira, como alguém, pode ser que as suas amizades o vejam assim ou a vejam assim como alguém que iniciou um rumo espiritual, um caminho espiritual e que está a tentar encontrar respostas para as grandes questões da vida internamente. Também pode ser para outros um período em que você se sente sozinho ou sozinha porque não está a passar tempo com as suas amizades. No fim do mês temos a papisa que é talvez você esteja a falar com um amigo ou uma amiga que gosta deste género de coisas, de cartas, de tarô, de runas, tudo o que é tudo o que está conectado com o oculto esta sua amizade gosta muito disso. Então você está a falar e está a passar tempo com esta pessoa ou pode ser que você seja percepcionado pelas suas amizades como alguém que é assim, como alguém que gosta de astrologia, como alguém que gosta de tarô. Então é você que está a falar com uma amiga sua ou com um amigo seu. Outra maneira de ler é um segredo conectado com uma amizade sua é revelado. Não sei que tipo de segredo. Eu não sei se é negativo ou se é positivo. Continuando para a próxima parte da sua vida que é a área conectada com amor e sexo se escolheu o símbolo navio. Então esta mensagem é-lhe particularmente destinada. No início do mês nós temos aqui o 3 de pentáculos. Há aqui um planeamento. Você está a planear algo com o seu parceiro ou a sua parceira ou estão os dois a planear algo juntos? Que até pode ser algo na vertente profissional, na vertente da carreira, na vertente de investimentos. Mas estão a planear qualquer coisa. Ou você está a planear com o seu esposo ou esposa ou a sua esposa ou esposa ou parceira ou parceira está a planear algo. Ou estão a planear algo em conjunto os dois. A meio do mês nós temos aqui o as de paus que é muito entusiasmo muito amor muito muita paixão no seio da sua relação. Portanto há aqui um novo início muito apaixonado algo novo que é muita paixão digamos que é muita paixão com a pessoa com quem você está. há muita paixão na vossa relação. Depois no fim do mês temos o dependurado que é pode haver aqui um período de pausa algum género de sacrifício por exemplo pode ser que vocês tenham planeado realmente alguma coisa e estivesse tudo a correr muito bem mas depois no fim do mês têm que parar por algum motivo e não podem continuar seja lá o que for que tenham planeado juntos têm que parar porque logo um período de pausa ou alguma coisa tem que ser sacrificada ou você tem que sacrificar algo em benefício do seu parceiro ou parceiro ou a sua parceira ou parceiro tem que sacrificar algo em seu benefício ou vocês têm que sacrificar algo relativamente àquilo que foi planeado no início do mês algo que tem que ser sacrificado. Depois a próxima área da sua vida peixes é a área conectada com planos e metas para o mês de dezembro depois se escolheu o símbolo lua esta mensagem é particularmente destinada no início do mês temos aqui o rei não a rainha a rainha de pentáculos ou a rainha de ouros seja qual for o plano ou a meta na qual você esteja a trabalhar está relacionada com dinheiro com segurança com a profissão com o trabalho portanto ou conseguiu alcançar um determinado plano perdão conseguiu concretizar um determinado plano ou se está a pôr ou conseguiu concretizar uma determinada meta ou os seus planos estão conectados com a sua profissão com o seu dinheiro com o seu emprego com a sua carreira e com a sua segurança a nível financeiro depois a meio do mês nós temos aqui o cavaleiro de ouros que é talvez trabalhar num determinado plano numa determinada meta devagarinho pouco a pouco com senso com nexo com com bom senso mas trabalhar num determinado plano numa determinada meta mas também conectada com a segurança financeira e económica talvez conectada com o emprego talvez conectada com a profissão pois no fim do mês temos o rei de pentáculos que é novamente aqui a possibilidade para alguns de ter conseguido alcançar uma determinada meta conectada com dinheiro com segurança financeira com profissão com trabalho com emprego durante este mês todo eu diria os seus planos e as suas metas estão relacionadas com o trabalho com a profissão ou com dinheiro ou com a parte financeira e económica da sua vida depois por último temos a mensagem do seu eu superior qual é a mensagem do seu eu superior para si peixes se você escolheu o símbolo estrelas esta mensagem é-lhe particularmente destinada no início do mês temos aqui o 5 de espadas qual é a mensagem do seu eu superior a mensagem do seu eu superior é que na vida às vezes perde-se e às vezes ganha-se embora aqui o resto das cartas me digam que desta vez você ganhou mas que deve ter isso consciente ao presente na sua vida depende alguns podem ter ganho outros podem ter perdido na batalha da vida mas é a mensagem do seu eu superior às vezes perde-se às vezes ganha-se ok a meio do mês o que é que nós temos temos aqui a estrela que é um arcano maior eu diria que a mensagem do seu eu superior é independentemente daquilo que aconteceu no início do mês ter perdido entre parentes sim ou ter ganho agora no meio do mês você realiza um grande sonho algo muito importante é concretizado na sua vida é um grande sonho é e também pode ser a mensagem do seu eu superior também pode ser seja otimista mesmo que a vida exterior não lhe dê motivos para isso seja otimista tenha fé e faça planos para o futuro isto também pode ser haverá um grande progresso na sua vida você teve uma determinada visão do passado e agora esta visão é concretizada no presente isto é a meio do mês no fim do mês temos o louco e qual é a mensagem do seu eu superior a mensagem do seu eu superior é encarar a vida como uma aventura e viva com entusiasmo até com alguma exiguridade viva com fé acredite que tudo acontece por uma razão viva com alegria encara a vida como uma aventura fabulosa para outros isto também pode querer significar que há algo novo que está prestes a começar na sua vida no fim do mês e você deve encarar este algo novo com grande entusiasmo ok deve aceitá-lo completamente e pronto peixes esta é a leitura que eu tenho para si para dezembro de 2016 é uma leitura muito geral se quiser uma leitura privada por favor envia o e-mail para tuniazaro arrobasemail.com e eu terei tudo gostei de trabalhar consigo é tudo bye bye